oi ai pizana ué não ta saindo o aldeia pra tu não? é do voice mod? saiu o voice mod ai pra tu? peguei meu voice mod foi pro caralho ai marreta ouviu meu voice mod ai? não, não tocou aqui não fudeu ah mano game fudeu oi 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 estamos chovendo nunca deixamos de te ouvir para ser para falar a verdade a inclusive o que você jogou soltou tá mas a gente ouviu agora eu só queria saber se as minhas flacolentes estavam em ti não estão saindo então cara para ouvir para ouvir a faça a aça é fácil é só ficar ouvindo que tem um barulho do ratinho dela que ela jogou com o ratinho do lado fica porra cara por isso que tem que baixar a porra do discord carai você acha que eu falei que o barulho ela era bem pouquinho porque pode poder te zoar agora pô tá igual o honorato o honorato tava com o cachorro ontem parecia um passarinho o cachorro dele e ela dá a lote hein tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui e aí tem muita gente aí o marido tá vamos comprar o dólar aqui atrás com o jb de ó tá ligado tá calibrada minha mira não não tá não tá não o giovane tem um cães ali o canal roubaram minha filma e ao ronny 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 eu não sei a pronúncia ronny desculpa alguém me agrega isso eu tô um aqui que eu tô um cão no o que é novo os cordos que eu tenho que se roubar eu não vou vir aqui não obrigado obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que tem que ter de bom tu tem tu porra tem sniper né Travou, Felipe? Travou? Não, não, eu tô mentindo no negócio de gráfico aqui, velho. O moleco parou ali, ficou parado, achei que tinha travado. Ai, compra a renaipa ali, Felipe, pra mim. Olha o carro. Tamo te ouvindo, Marreto. Não, não precisa comprar agora não, compra depois, compra depois. Caralho, o gás, o gás, o gás. Não, 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 eu comprei o fuzil, fuzil, eu comprei o fuzil. Cai na água. Tem a escadinha, tem a escadinha no 3 ali, no 3 tem a escadinha. Perdi o Rodalto, perdi o Rodalto. Tem dinheiro pra comprar outro. Caralho, perdi o Rodalto. Tem dinheiro pra comprar outro, relaxa. Não, eu não queria outro, queria aquele Rodalto. Ah, entendi. É, não, já botei o fuzil já, o Gabriel. Era só pra pegar as vantagens que... Segui na dica do look do vídeo. Ó, tem uns caras aqui na nossa direita, tá? Subindo mão aqui pela direita. Na esquerda aqui em cima também tem, ó. Aqui, ó. É, os da direita estavam atirando e os da esquerda. Ping 2, tá? Ping 2. Vou pingar ao vivo aqui, ó. Deitado, morrido. Opa! Na frente do caminhão aqui, ó. Na frente do caminhão. Eu caí! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Me deitou aqui na frente do caminhão, ó. É porque eu não tava caindo errado. O cara caiu, o cara caiu aqui. O cara caiu aqui, tá vendo? O cara não caiu. Peraí que eu vou clicar. Não, não. Opa! Nossa, todo mundo à esquerda aí de você. Nossa, quase que eu quebro. Ó. Tá aqui, vai dar uma volta aqui. Na minha frente aqui. Exatamente na minha frente. Aí peguei um aqui. Dois na direita. Peguei um aqui. Peguei um aqui no meu papo agora. Filho da puta! Ó, eu tô tomando de outro lado, ó. Mas eu fiz uma, fiz uma aqui. Não vai dar, não vai dar. Pelo menos eu matei o cara, né? Gente, eu vou... Tem que give-ar, tem que give-ar. Vamos pegar o drone aqui, ó. O drone, drone, drone. Três aqui, ó. Não vai dar, os cara tão... A gente tá preso no lugar. É, eu tentei give-ar aqui, não deu. É, eu tentei give-ar aqui, não deu. Opa! Sumi no mundo! Eu tava marcando ali. Movimento, vou embora. Eu não volto nunca mais aqui, pô. Tá louco? A Izo não saiu nem um pouco do medo. Eu acho que ela nunca saiu. Abelizando, tudo bem. Vamos lá. Me a gente seu quer arragar, e aí, ou. Mas vai... É, ou, 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 ou. mais um caído 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 foi a primeira vez que achei quando eu caí bom demais os cara estão atrás de vocês esse Felipe ah olha esse ataque olha lá o cara olha lá olha lá corre mais vou comprar a arma aqui iiii mais nada estimulando não vai ver nada tem um cara toda essa caramba nossa não da pra mecar aqui de cima mas foi caído tem um um porra acho que eu fiz ah o cara veio de trás caralho caralho tem muito caralho 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 carros caralho 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 o meu Deus deu para que não loja ali não né e a passagem aqui e o meu rei tá cuidado tem gente no eu tô direito E aí 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 um pouco como um pouco a maquiagem não entendi tá bom não poderia não ter feito nada E aí 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 e tá bom não pênaltis e meu Deus ataque morreu e não a pinzanta não ele tá eu acho que ele tá jogando com games ultra um pouco é um pouco que foi para a mãe né resposta que aqui tava fogo que tá aí o Felipe já tá bem a sua brilha e E aí 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 e eu mandava chupar e aí 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 e eu vou ficar aqui atrás mesmo aí E aí E aí E aí e aí E aíinde bom O que Caralho que tanto cá esse No jogo E aí E aí E aí alguém marca aqui por favor obrigado tá na vida o cara tem mais de um eu acho o sap é que isso só tem o alto morro quebrei valeu essa posição é horrível em cima de outra beca E aí E aí E aí E aí E aí também a gente ficou trançado para caralho o caderno que é 27 cara vivo nesse buraquinho infernal de lá para mim pelo amor de deus e a mágica aí gente tu tem nada tu acha que vai dar para pegar né agora deu meu Deus eu quero que ele não é caçado essas horas o caderno sua frente nossa era caçado Morri! Me derrubar aqui, filho da puta! Ai! Ai! Puxa, né? Calma, o Felipão que puxa. Pô, não agradeci o Everton, obrigado. Eu vou passar, vou passar. Tá. A liderança aqui pra esse meu moleque acordar aqui. Eu tenho que... Tô ficando preso aqui, peraí. Caracolho! O JB aqui, ó. Ai, ai, ai. Tem tanta opção aqui. Ô Sai, tu conseguiu resolver a parada do fone? Ou aquela... Aquela pecinha funcionou? Não. Não funcionou? E como é que tu fez pra voltar o som? É melhor não falar nesse momento pra eu não dar razão a eles pra que tenha que instalar o Discord. Porque o áudio do jogo buga nessa hora, então é melhor ficar quieto. Então, mas é por causa da pecinha não ter funcionado que a gente tava no Discord. E como é que você... e agora tá funcionando? Ou era esse o problema desse chiado? Não, o problema todo é o chiado, ó. O Discord corrige o chiado. Que bizarro, hein? Que bizarro, hein? Eu acho que teve uma... Alguma coisa no ataque sim. Não teve não? Naqueles patch notes lá? Não deu. Pô, o Discord é bizarro mesmo, né cara? Eu tenho que configurar ele, porque o cachorro me disse que tem como configurar pra ele ficar leve no PC. Eu falo brincando no PC da Xuxa, mas ele... Quem tá me ouvindo? Tem alguém me ouvindo no Discord? Ele puxa legal um pouco do PC. Oi, oi, oi. Eu te ouço pelo jogo, Marreto. No Discord eu não tenho ninguém ouvindo. É porque eu te mutei no Discord. Tá me ouvindo? Fala Vitor. Ai, ai, ai. Ai, um de ataque 56. Mais um de ataque 56. Deve tá boa. Ataque 56, né? Tá boa. Boa merda. 56 não era ataque V, foi mal. Tu queria jogar de controle de PS4? Que que tem, pô? Só plugar no USB e jogar, pô. Seja feliz. Mas... Você não tem? Ah, se você não tem outros... Ou são outros 500? Ai, sim. Tem que falar, tá chupo, pois tem visita. Ô, Gabriel, essa configuração que você passou aí de... É no jogo ou no Discord? De diminuir chiado. Tem tantas opções que eu não vou conseguir mexer nessa agora aqui. É no jogo mesmo? Ele joga no PC, o... 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 Eu não sei se ele tem um controle, né? E aí? Onde? Eu marquei aqui, ó. Tem a estação ali da... É porque nesse jogo, ouça... O objetivo mudou, como diz o Marreta. É que o procurado vale. A gente pega e abre as caixas aí rapidão... E o procurado acaba rapidão. Eu tô quase um ano sem jogar, né? É, vai vendo. Por isso que eu tô explicando, pô. Como se eu soubesse. Muitas coisas mudaram nesse jogo. Os PROBs não prosperam demais. Aí, ó. Acabou o contrato, ó. O inimigo descendo. Aqui, ó. Tem um caindo ali, ó. Vamos lá? Já dá, não dá, né? Tipo... Eles tão... Trocando tiro lá. Meu dinheiro tá aqui na loja. Só pôr o cabo. Isso aí, pô. 7 milho e quatrocentos. Só botar o cabinho USB. Cabrinha, falta o seu dinheiro ali. Ih, falta não. Mas, Sabrina, olha só o que que o pai vai fazer assim ali. Vou matar geral. Eita, pô! Caraca, Marreta. Essa foi recorde. Não, mano. Essa você se... Essa você se destacou, Marreta. Você se superou. Foi a mais rápida de todos. Não, eu soube em carro. Eu ia zoar, pô. Tem cara aqui na frente, ó. Cara aqui na direita, aqui na frente. Pô, de sniper aqui, ó. Ah, sabe que a gente não te deixou de lado? Ali, ó. Tem sniper ali, ó. Você sabe que a presença da Sabrina hoje é uma presença ilustre. Não é assim. Caiu. Ah, tem zã. Não seja assim. Tem que ver os amigos. Deu dano na granada? Pegou. Levantou. Caiu de novo. Ó, amigo na frente. É, eu vi. Aí, ó. O quê? Dá um teco de sniper nele aqui. Aqui, aqui, aqui. Embaixo, aqui, embaixo. Sai, pega, pega. Mentira, mentira, mentira. Bota um tiro, então. Ué, não apertou, hein? Ah, mentira. Ah, tinha um rival aqui. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui. Rapaz, o pai é, o pai é ruim, hein? Tinha um caca no PKD lá no cafundel de cilindrógeno, mas eu errei tudo. Errei tudo e mais um pouco, né? Um tiro. Não sei, Pisa. Que você chama? Ô, Felipe. Ô, Maí, tu tá falando de um tiro do, do Felipe? Faz bala esquisita dele, né? Não. Você que errou o tiro aí. Ela falou, tu... O Felipe falou assim, um tiro, um tiro, um tiro. Aí, eu não sei se eu errei muito o tiro ou se ele não estava de fato a um tiro. Ah, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei, eu. Dois. Tem outro aqui, ó. Cuidado aí, Felipe, cuidado aí. Tem alguém teto? Ele salvou. Agora ele salvou. Para a queda. Ai, o Marrita vai morrer. Voando nada? Já voltei, filho. Nossa, eu pensei que fosse uns caras só caindo ali, mano. Um Nugget ali? Tá doido? Tá louco? Ah não? Eu morro, mas eu mato esse carro. Peraí, Marrita. Deixa eu brincar com ele, você também. Para de tomar. Ai, carai. Já foram lá para o golpão da direita, tá? Caralho. Olha o amigo que põei em poder. Derrubei lá. Derrubei de outro. Caralho, caralho. Cara bom da porra. É, né? Tu viu isso? Acertou a granada certinho, hein? De mim, vazei. Ô, jogou. Ô, Moratti. Você não viu que a termita foi cagada, não? Preciso fugir. O quê? Peitinho? Ah, de... Ah, de... Granada de fumaça. Ganho de peito. Bomba de pulso! Tomei e botar a raqueta. Voltei. Falou, peguei e botar o problema aqui. Quem tava na casa, pô? Falou, eu fiquei que arma de longa. Doisão do inimigo. Colossão de baixo calibre aqui. Quero que na ca... Nossa, também lá do prédio. Meu Deus. tá falando que eu com 11 mil aqui filho da puta o nóis na espada, de onde foi? ah não, Sabrina tá jogando com a gente, deu sorte, filha da puta que corno, o cara botou uma armadilha morre, morre, morre filho da puta fala sério eu morro à vontade no banheiro seu colega tá remobilizando, muito bem ó pelo menos uma, oxi pelo menos uma sinalizei ó o cara, tem uma grã do cara lá, dá pra comprar uma plaquinha ai 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 o que que houve Sabrina, o que que tá pegando? e o cara estava esmerilhando ela ali ae oi E aí tá comigo aqui em cima, aqui em cima, Pé aqui E aí, ferrou Ah caramba gober pistolinha? Olha o outro aí, ó Tá caído Uou Tem dois Tem dois Ó, ataque de precisão Não, não vem, não vem Ataque de precisão Não vem, não vem Sem placa vai ser brabo, cara. Sem placa vai ser brabo, né? Tinha no chão aqui que eu derrubei, errei a faca. Tem placa. Peguei de um, peguei um só, peraí. É, tem que tirar a loja ali, pô. É, eu sei, mas eu não queria gastar dinheiro com placa, não. Alguém pegou a caixa? Eu peguei, eu peguei. Pô, Bruno, ontem teve, cara. Tu viu? O cara fingindo que era manito. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui? Não. Caiu um de paraquedas aí atrás, manito. O gás tá andando, tá? O gás tá andando, hein? Tô sabendo. Pô, o loader dos caras tá lá em cima do bagulho. Tá aqui atrás, manito. Tem cara aqui, manito. Caralho, é. Mira aqui em mim, mira aqui, mira aqui, mira aqui, mira aqui. Tá caído lá. Os outros dois tão aqui na esquerda aqui, ó. Alto do morro. Alto do morro. Alto do morro. Ó, como é que não... Tá no gás, o cara tá no gás ainda. Tá. Caralho, manito. Caralho, manito. Respeita o pai, caralho, que eu sou o Matrix, pô. Caralho, como que eu saí dessa? Tinha um cara no gás, hein? Ó, não, no gás eu peguei, pô. Peguei no gás. Ah, não, já tá vivo, pô. Já volto. Ela consegue pegar essa armadela? É. Esquece, Marreta. Ah, é? Você tem... Inimigo, inimigo. Aí em cima aí, ó. Dá na bunda dele, olha. Tá meio da frente aí, tá meio da frente. Sua direita, só. Pô, porra. Aí. Na esquerda, não? Não, eu tô meio da esquerda. Quase pra trás o muro ali, ó. Então, isso aí. É o direito dela. Ó, não vai pra casinha lá não, que tá com... Ataque live. Ah, menino. Aí você deu mole. Peraí, meu nariz tá coçando, mané. Pô, tá que nem o meu, mano. É, tá marcando aí, tá marcando. Tá marcando aí, tá marcando. Aqui, tem um cara marcando aí na direção onde você está, Marreta. Aí, aí, aí. Esquece! Não. Deu ruim. Já vem aqui, ó. Vamos lá pro mercado e pra você cair. Ui. Tá marcando aí. É, tá marcando aí. É, aí. É, aí. Tem que me perguntar. É, aí. Tá marcando aí. É, aí. É, aí. Tá marcando aí. eu achei que ele ia fazer uma brincadeirinha de não me matar eu ia matar ele com paca pô não deu diga essa puxada para frente foi ruim para o lugar do mapa não foi vou falar e hoje não hoje não eu vou falar e agora 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 a gente vai abrir aquela live do jb aqui ó ah é vamo lá não vai dar tempo coitado aí brunão era necessário né o mínimo era o mínimo isso era uma dívida porra e aí e aí e aí o hola mano você só jogo Nogueiras no e olha ele vira é quase uma bmc brasileira e aí o clipe tá usando o call sniper em cpr e quem tá com medo do flamengo eu vou meter o oito no Maringá ai meu deus ai que merda Fala Luiz Wendel, beleza? depois eu vou montar um tem que botar a granada a munição explosiva né é qual que ela vai ser montada se tiver munição explosiva tira na cabeça e vai matar o resto eu posso botar a agulha do cliente só isso que é necessário o choco é louco boa noite pra derrubar com vocês o resto vai mudar a questão de velocidade da queda da barba oi o Gidio era o mínimo né cara oito a dois era era uma dívida oi 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 tá tranquilo choque boa noite tá tranquilo e teve que ir no toalete fazer xexê e os dois caras caindo no alto e é o caralho tá quebrado oito a dois não agrega ainda é não agregado né porra eu vou morrer eu vou morrer afogado ninguém vai me matar não começou esse zé tetinho né cara mas ele tá se refrescando na água não dá pra contar com ele agora não tá valendo voltar pro jogo mas os caras não quer deixar ao vivo aí pra você tá e pros amigos aqui também é bem aqui no pingue verde ó agora sim só assim pra me pegar em vocês com agilidade eu tenho uma caixa aqui nossa sabrina que surto não que velho tem bonequinho cagando aí no chão aí ah pegou da granada ó eu acho que o cara tá aqui por fora não tá caindo tá caindo aqui ó o e aí e aí e aí e aí e aí um segundo só tô caída aqui em cima dá pra te ressaltar ou só acho que não dá eu vou tentar peraí subir na escada tá bom se tu ficasse se tu ficasse viu Felipe atrás de tu dois, dois minutos por trás do teu filho caralho, três e a galera tá bem loadout não? não que bagunça, que bagunça olha, olha a câmera dos caras muitas coisas boas aqui tem loja aqui? não tem loja aqui tá maravilhoso lugar tem um cara ai meu bom trabalho nossa, é sério isso? os caras tão guardando nossa senhora guardando loja? sim não a cordinha do sabe aquelas cordinha pra você subir com o outro lado? cordinha longe não entra ai não entra ai não sei se tem certeza que você tem as tatias tá pisando aqui mesmo, tem mais tem mais tem mais tem mais tem mais porra não dá pra marcar de nada cara, nem placa tem aqui meu irmão tá brabo hein gente para isso tá caindo aqui ó tá igual o Brasil isso aqui hein passei um lixeiro aqui tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara subindo aqui tem cara aí em cima, tem cara em cima tem cara aí em cima a coisa tá assim hein tem companheiros fora da zona que porra é essa? não sabia que eu já corri trunco mas trunco caramba oh eu tava numa salinha e agora eu to debaixo da terra como é assim? você entrou num túnel ué como é? como é? como é isso? caralho vai o que é isso? isto é cal meu amigo que loucura que loucura puta que pariu que comprei essa briga caralho que merda puta que pariu que comprei a loadout de clarão não não você também é que eu te comprei não porque eu sempre não não é isso vai tomar no cu Felipe sabe Felipe sabe muito bem o cara atrás da ar de mim euOC aquele Fala créber créber briga pelo like ai piquei o contexto do carai acabou pra gente cumprindo pra gente aqui embaixo Como que eu estou de pular aqui? A força é de quem? A gente está indo lá atrás no belcão, não dá pra marcar nada nesse jogo. O cara está caindo aqui. Não, Bruno. Me explodiram, cara. O que é isso? Não sei. Fodeu. O cara ali atrás. Felipe atrás. Caio, caio, caio. Muita gente. Caralho, que porra é essa, Leila? Que que está explodindo assim? Não sei, cara. Que loucura. O cara ali. Caralho. 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 O cara é cima do morro aqui, oh. Marreta. Gente pra caraca ali, nem tinha visto. Os caras surgiram de onde? Marreta. 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 Aqui, oh. tem um cara que eu não sabia que tinha estação ali não tinha um montão tem um na frente e os outros dois estão dentro do gás e lá na frente lá na frente na caixa e aí e o outro está aí atrás eu peguei em um lugar socorro aqui em baixo tem muita gente nada não é torno não sei nem o que é o fato da minha vida está restando o cara ali onde eu marquei cara eu acho que a gente está em um ambiente bem caótico bem caótico ali ó que coisa boa olha esse cara está com uma arma muito ruim está lá na frente certo desce o morro desce o morro passa a brinda não volta relaxa 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 eu tenho um rival aqui sobrando e uma mais eu tenho alguém aqui peraí eu levo peraí eu levo por esse lado mais peraí eu uso vai ok 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 tem outro não é um homem bem pequeno não cadê esse cara tinha um cara aqui não tinha duas minas e esse cara meu Deus do céu meu Deus do céu o cara está de gosto duas minas caramba eu estava cagando ah porque que eu chego porque que eu voltei caralho o que? sei lá ó ó minha filha aí ó coisa linda douradinha carrega ó a outra também inimigo descendo na área te olho no céu agora essas minas em baixo já tem cara aí já tá um tiro filha da é jogo porra tá subindo aí ó que pena você errou tchau cara que pô que que tu não se analisou o cara então? se viva a morrer que eu mostrei uma uma kill caralho você tem Obter 15 baixas por trás Ai 15 baixas por trás Vamos lá, áudio Tá difícil? Tá difícil, não? O que você tá achando? Tá achando o jogo ruim? Tá bem inchando, mas eu tô amando Um segundinho O jogo é justo, ô Gabriel Ele não deixa os caras bot ganharem não, pô Eu já fui lá, ó Tá aqui, não tá, ô Gabrielzão? Aqui ó, reduz o som de zumbido É isso, não é? Armado até o talo Com as placas todas cheias E você vai lá Quem fica com o de vida, tu Nem com o de vida tu fica Aqui tu morre Obrigado, Lone Mas calculado É isso? Ah não, não é não Que zumbido Mas alfuga Tá o de vida, o de vida Ih, fudeu Morreu Lone Desempregado não Desempregado não Ô Eric, esse horário só tem cracudo jogando É que nem escutar Esse ADM ou não, né? Não é não, Giovani Onde que é, Gabriel? Configuração de microfone? Aqui? Pate-papo Não Ah, falando em configuração Eu vou montar uma arma aqui Vou montar... Cadê a arma que eu tava montando? Já montei? Castole? É, rapaz Já montei a castole Tem que testar agora Under... Under Barrel é o que? Under Barrel é... Eu acho que é acoplamento, não é não? É, acoplamento Acoplamento É que é o de baixo do Barrel Barrel é o cano, não é? É É Cano baixo Under Barrel Ei, Eric, hoje todo CC aí, né papai? Under... Under... The table Hã? Under... Barrel Hã? Onde que é, Gabriel? O... O... Capaz dos faz.. Take another... Underson Debaixo do som Então, isso aí Ah, aqui Arma aqui o controle de recuo dela Não, não é que não O Honorato tava aqui no Discord agora, cara Eu não sei se ele foi jogar com o Pinzão Porque o Pinzão tava na Cal aí No lobby jogando Cadê o Pinzão? Aqui, ó, o Pinzão tá aqui, ó No outro lobby aqui Só que, aqui, ó Só que o Honorato, ao invés de pegar e ir lá Testar o microfone O Honorato vem, entra no lobby Fala pra caramba e vai embora E o Honorato tá pensando que a próxima vaga é dele Aqui, ó, é isso Não, gente, o Loni tava perguntando de você Não Aí eu fico me ouvindo assim Igual o Eric fica se ouvindo No Bom Dia e Companhia Só que ele poderia jogar o jogo contigo O JpC Nível do microfone? Agora eu vou pular pro outro lobby Que eu acho que começou a... Já tá 40, o que que tem? Ah, tá Ô, Sa, vamos lá Vai nas configurações de áudio aí Eu acho que o Matheus... O Matheus, ó Acho que o Marreta já falou isso pra ela Mas eu vou ver aqui Ali na configurações de áudio Aí na aba... Tem lá microfone Tá É... Desce ali, ó Modo do microfone Dispositivo de microfone Nível do microfone Conseguiu achar essa parada? Qual que tá o número do nível do microfone? Nós deixamos eles em 100 100? É Baixa pra 50 aí Vocês já fizeram esse teste antes? Eu fiz com o... Felipe Bota 15 aí pra ver uma parada Rapidinho Cara, você tá ouvindo... Eu não tô ouvindo só Você tá? Tá, tô em... Tô ouvindo só aqui Ah, ficou muito baixo Ficou muito baixo agora Bota 50 40 Sei lá, bota 40 aí Ah, tá muito alto Tá, 40 Ah, tá Nossa É... Tá baixo... Ô, Gabrielzão Ela tá com uma paradinha lá Pra resolver no áudio lá Isso não é... Não sei se isso vai resolver Resolver, resolver Acho que diminuiu um pouquinho o enchiado sim Mas não sei se resolveu de vez, entendeu? Aumenta aí, Sá É... Bota... Bota 70 aí Tá mandando e desmandando na Sá Agora eu não vou ouvi-los mais Porque... Aproveita, aproveita Aproveita porque... Não é sempre Tá, tá em 70 É bom, tá bom, tá bom Tá ótimo, tá ótimo O Felipe já montou a arma O que poderia... Já Ah, não, a Sabrina Tá configurando as agora Que eu me liguei Esqueci desse detalhe Já puxei há mó tempão Já puxei há mó tempão E não tava indo Não puxou não Você acabou de puxar Nesse momento que eu vi Que eu estava na tela Pode me entregar, porra No PS4 tem mais uma opção Além dessa Ela joga no PC É a PC, não é Sá Sim Marreta Marreta Nossa Como que eu tô lutado Caralho Não, deixa abaixo nada Deu aula aí, ó Quem tiver com problema No microfone É só seguir esse passo a passo Do Gabriel aí, ó Obrigado aí pela ajuda Ô Gabrielzão É reducido aí É reducido aí Perde, perde Bebido lá Confiram seus equipamentos de água Tá bom, o Grêmio da Sabrina lá? Ô Marreta não me escuta, ué Inimigo descendo, não É pessoal Eu vi, não Então não me responde, não Não Quando tava puxando O negócio foi Não dá pra ouvir Eu não vi nada E tu falou E aí, Wendel, tudo bem? E depois disso Eu não vi mais, não Mas eu só te chamei Não, cadê o M? É 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 o M? Ah, tá É porque o jogo Corta o áudio no intervalo Soldado inimigo chegando Tá, enfim Eu vou Mas você tava ouvindo Todo mundo menos eu? Deixa eu falar Não é só mais essa Você pode tramar o próximo Ensoquetimento Aguarde mobilização Para zona de maldade Fazer aquele esquema Do quem chegar por último Minha mulher do padre Cadrinha trabalhadora Cadrinha Vamos abrir a live mais cedo Aposto que agora o Jó Saber Vai abrir a live o Jó Abriria com o maior prazer Se eu conseguisse terminar De trabalhar mais cedo Botar as crianças Para dormir mais cedo Eu abriria sim Com o maior prazer Você vai dar um jeito Veremos, Marreta Veremos O que você devia salvar Eu vi É do senhor Wendell, porra Brincadeira, né? Uma distorção de vozes no Cesar Tem o que? Tá maluco, Marreta Abriria Você sabia que eu já sabia Tem um cu no meio da casa? Ah, porra Tu tá falando outra parada Meu susto, porra Achei que tu tivesse falado Que eu apareci de bunda de fora Na live Tá doido? Eu, hein? Ah, você acha que se você Tivesse aparecido Eu não teria aquele fardo? Eu espero que não Ah, como assim? Você alguma vez Andou sem fabudo ali fora? Não, mas se um dia Isso acontecer por acidente Eu espero que você não Faça essa maldade comigo Eu teria o maior prazer Compartilhar com o mundo Isso aí Então, então Você vai andar lá Com o nosso amigo Eric Ô, mano Cara Ô, Wendel É isso aí que o Gidio Tá falando, irmão Era obrigação É cachorro morto, cara O mínimo que o Flamengo Tinha que fazer O que vem? Não, não é, cara Mas é verdade Ô, Marreto Pelo amor de Deus Toma vergonha Toma vergonha Esses torcedor aí, ó Torcedor aí Que acha que o time deles É a última Os caras estão tudo na loja Tudo na loja Na loja Embaixo, embaixo Na loja E tem um em cima agora Mania Aqui, ó E aí, ô Ai, caralho Tem um inimigo aqui Na esquerda aqui A gente se encontrou E voltamos Pera aí Os caras estão aí embaixo Com vocês aí Tá tudo aí dentro Será que ele tava sem munição? Ô, Gabriel Tem loja Tem loja aqui, não? Oxi Tinha uma loja aqui Não Tinha, não tem como ter saído Se tinha A única loja que tem é loja Véio, os caras estavam tudo ali Eu olhei e pensei que fosse também Depois de uma Tá tomando uma, sabe? Nem chama Ó, os caras estão tudo na loja Ai, também eu E o nosso olho Não cai agora não E o Jorge Matheus Boa noite Porra, não sei jogar o poder Vamos botar medo Eu lembro que eu joguei contigo Não tem tanto Tem patinho Ó, tá na caixa Tem um Tem, tem o que? Um pouco Tá aqui dentro do banheiro Tá aqui na vida Ah, no Ah, é muita gente Muita gente Quem que, ó Quem puder givear, give, hein? Eita, morreu todo mundo É, o Marreta pediu O LODALT caiu O Marreto ainda Tá mandando um abraço aí Por trás Eu vi, pô, eu vi Não, eu já tava ferrado Era pro cara vir Ah, já sei o que eu vou fazer Será que vai dar certo? Ah, tô sendo rastrela É isso que eu vou fazer Pegar logo a RPK zona Só para o VANT Caralho, Marreta Que susto, porra Tá aqui, aqui tem 100 Tem VANT aqui na loja Ah, lá, eles lá, Marreta Vamos lá Vai tu, não vou lá, nada Ué Porra Tu veio brabão, cara Pra você, Marreta Ah, só é, mano Mami Agora eu vou cair no Loda Eu acho que agora dá pra pegar o Loda Vem, vem que eu tô marcando Ah, não Sai daqui, bomba Quem caiu aqui? Ah, tem dois caídos aí Felipe, dois caídos aí Dois caídos aí Amigo aqui? Aham, aham Tá aqui dentro Eu tô sem placa Ué, cadê esse cara? Ué Ai, caralho, já matei Um saiu voando lá pra frente Por que essa hora ele não falou nada? Hum Porque eu entrei aqui sem enxergar nada Ah, entendi Só atirando no vinho Ai, meu Deus Vou ficar com uma máscara do lado O Loda dos caras tá aí Ah, não, deu equipe Deu equipe? Não, não, um dele que ficou Um dele saiu voando Ó, ó, ó Os caras tão tudo ali atrás A liquidação Agora que eu não tenho mais dinheiro Obrigado Pô, Marreta Eu tenho dinheiro aqui Não empresta pra ele não Eu não vou emprestar Não se meta Eu vou dar Pera aí Puta, piorou Caramba, eu preciso de tudo, não? É só pra Puxa, já compraram antes Tem máscara Nossa, não tem uma placa Cara, aquele prédio do helicóptero ali talvez seja Compra a placa Vamos logo então Eu comprei caixa de placa Vamos logo pra lá então Ó, tem um cara ali Em cima do helicóptero Aqui na direita Aqui tá cheio É um cara aqui já tá vendo Embaixo, tá embaixo Ah, o jogo bugou Como é que vocês chegaram aí tão rápido? Tá bugado o jogo pra vocês também? Não Tá tudo azul Pra mim Tá bom O cara tá lá do alto do maluqueiro Não me mata Ai, 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 ai Tá bugado você também? Não, parou Vem pra cá pro prédio Vem pra cá pro prédio A gente tá atirando neles A gente tá atirando neles Ai Ai Ele tá me atirando também Eu não vejo Não brilha a mira Ah, brilhou agora, ó Não cheguei Porra, eu tive a oportunidade de comprar a sniper Não comprei Nossa Olha, caldo Felipão Tem gente aqui, ó Ah, não, tá a gente caindo do céu, tá? Carne do céu, hein Ele no prédio de trás ali, viu Olha os caras vindo aqui, ó Não caiu Tá de escudo, mano Ó, a minha levanta ali, ó O quebradaça ali 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 Aqui Tem gente lá Tem gente lá do morro Marcando, né? Lá do morro, lá do morro Isso Tá vendo o ponto amarelo marcado? Tá naquela direção Foi pra esquerda Faltão 25 Fica ligado aí Ó o cara caindo aqui Puta, neto O que eu peguei aqui, meu Deus? Ô, Giovanni Abraço, meu querido Ó o cara do escudinho Tá indo pra direita Aqui, ó Pins... Ai, man Ó os caras aqui, ó Aqui, ó Em cima do morro Escudeiro Aqui, em cima do morro E aí A esquerda, esquerda, esquerda Esqueira, esquerda Esqueira, esquerda Esqueira Ó, pegou o quebradaça ali Como é que esse cara não morreu? Dropei uma mina aí Desceu tá aqui tá aqui na frente é gg 4 contra 1 ae A cal do Felipe foi uma premonição assim, rapaz Eu vi a cal, a calgada que ele deu Isso daí foi uma calgada, porra Calgada dá em forte Agora vamos dar em forte A crone Como que libera ela, como que libera ela Então tem ela liberada Eu vou falar mais uma vez pela terceira ou quatro vezes se não me engano Eu tava configurando o jogo na hora que ele entrou Manda um beijo pra ele Ele disse que... Ah, você escutou, porra, caralho Escutou, Santista? Ele disse que estava configurando o jogo Eu não acredito nele, ele não queria jogar Puxei, puxei, puxei Que é você, porra Ah, tu vai sair? É, dispuxa, dispuxa Ah, entendi É, eu tinha puxado, né? Se não fala nada, a gente vai puxando e vai indo até amanhã de manhã, viu? Eu já tinha avisado que era a última Eu sei Mas vai que esquece aí Aceita mais uma Não, 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 tá bom Valeu, tá bom Valeu Dois, informe o horário que você joga que nós iremos se adequar ao seu horário, tá? Olha o Filipão, obrigado pelo like aí Fala ali, valeu pelo like Beijo, gente, boa noite pra você Beijo, sabe? Bom descanso, até amanhã Cara, deixa eu ver se o Pinzão tá aqui no lobby Eu acho que o Pinzão tá aqui, peraí Tinha alguém no Discord? O Pinzão tava no Discord, na sala de baixo Tá, puxa ele Tá aqui pra falar Tem gente puxar ele? Só puxar o... Ah, puxei É só puxar, Marreta Puxar o quê? É só arrastar ele pra sala Mas se a pessoa não quiser falar Ah, mas eu sou modelador Olha que legal Ô, Thales Guedes, obrigado pelo like aí Nosquito chato aqui Nossa, que invasão de privacidade, cara Puxar o Pinzão O Honorato tava na calma, né? Ele não quis jogar contigo, aquele safado, mano Safado Olha a voz, mano Olha aí essa voz Juntando com a do Felipe E a do Pinzão também Quando acorda cedo Fala devagar Como é que é? Fui ali pegar uma breja Já vou Tá, alguém convidou o Pinzão e foi lá Bê, ô Pinzão Já abriu aqui, ó Já abriu aqui, ó O Lone tá doido pra invadir o bagulho Ah, por que você não me jogou mais, não? Eu também É, tem isso também Então vai Boa noite O JB tá aqui Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, meu querido Ficou bonito o arranjo que ele fez Pelo do seu painel Fala o Santista boladão aí Fala, Santista Obrigado, meu querido Ficou ótimo, moça Tudo bem Sabe o que dá pra não fazer, Felipe? Eu também Foi Hum Denunciar a conta dele É, pô Tô abusando na hora, o Santista Também tem Também eu vou Pra Duque de Caxias Vai ficar muito bravo 11h40, mas tem que acordar cedo Mas tá bom Só um pouquinho Todo mundo tem pertencido Amanhã tem presencial Esqueci de passar É, terno e gravata Mas tem que passar a blusa hoje ainda Esqueci Não dá pra ficar de short Não dá No online eu tô fazendo de bermuda E só a blusa Nem gravata eu tô botando Acabou a prática A luta de verdade Começa agora Não dá pra colocar? Ah, por causa do Facebook Como você tá falando Eles têm que evoluir Isso, né? Lá na Twitch Dá? Eles tinham que evoluir o chat, né? Boa Faço figurinha animada Os troços Olha que coisa boa Ninguém aqui Tá, gente Não tá o Vant Não tem ninguém aqui Ó Só ninguém Vai pegando as caixas daí Que eu vou pegar as caixas daqui Vem que aparecem no meu rito Cuidado Antes de sair No da aula Corri Veja aí Marreta Eu acho que munição Tô indo pra cá Tô indo pra cá Caralho Porra Ai, enfia o dedo no meu cu Que eu quero gozar Opa O que é isso? Eu não sei onde tá Esse... O que é? Nossa Nossa O mano tá duplicado Velho Ó Eu vou jogar pelo jogo Vocês estão tudo vendo? O aberto Eu vou fechar o Discord aqui então Pera aí Ah, não Não, não Tá todo mundo por onde Eu tô pelo jogo Ah, eu tô pelo jogo também Gente Não, não Vai no Discord Vai no Discord Vai no Discord Vai no Discord Entra no Discord Agora deixa eu desmontar Desmontei todo mundo aqui no jogo Felipe Não, não Vou fechar o Discord E... Tem alguém me ouvindo aí? Tem alguém que não chega me ouvindo Ó, não estamos te ouvindo Caixa de munição aqui, ó Esquilíbrio? Oi Tem a moto aqui, tem a moto Atenção 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 Não Não caiu Ninguém Mas É que bichão Nego Porra 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 Oi Fala Fala Brandão Tentar fazer esse vant aqui Tá mais Cê já compraram o vant aqui também? Eu comprei um vant na loja É que é uma coisa que tem um vant aqui Meu Deus Olha o vant aí Tô sem sniper Não consigo trocar Nossa senhora Tem ninguém aqui O cara ali Mais três cabras lá É... 42 Tá pronto E todo mundo no jogo Tem quechau Temے clip Tem cara ali em cima Tem cara ali em cima Oh O ataque preciso zolano no prédio que eu estou hein Não dá sim O ataque precisou no prédio que eu estou hein Vê mandar ataque Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e atendimento. Tamo bem, tamo bem. Vai, Corinthians? Vai, Corinthians, então. Olha o cara aqui em cima do morro. Não deu ataque. Nossa. Me derrubou. Parabéns. Não derrubou ataque? Aqui, ó. Caralho, mano. Os caras são bons, hein? Essa aí, sniper de um tiro só. Me miraram de lá de novo. A minha não derruba com tiro, não. A minha não derruba com tiro, não. Ai, derrubou. Onde? Derrubou? Ai, derrubou de novo. Ah, mano. Já era. Espera aqui, ó. Ai, que desculpa. O cara que morre. Aqui. Antes de morrer. Tô cara em cima no TV. Puta. Sem stun. Vai sem stun, não consegue. Porra, eu derrubi a Lisa Sanches, olha lá. Tá pensando que eu vou deixar você descer? Que pombão, hein, Brandão. Acho que eu vou até pegar ela de novo, ó. Aqui, ó. Cadê? Vamos ver. Ah, tem cabra lá, ó. Ele foi lá pegar munição, quer ver? O cara aqui comigo, porra. Tu conseguiu pegar o loadout, meu reto? Peguei por nenhuma, vou lá nada, tá doido? Meu Deus, que que eu apertei aqui que apareceu agora o negócio de GPU? Pressão, sobreposição, alt-e. Onde eu apertei isso? Ah, qual é o jogo? Ah, peraí, Marrito. Deixa eu chegar contigo aí também, papai. O cara é atrás, Marrito. Vai não, Felipe, vai não, vai não, vai não. Eu acho que é furado, hein. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu não vou ficar trezando esse prédio aí, não. Depois eles vão ter que descer, eu quero eles poderem descer. Ah, faz parte, né, Brandão? Ô, Carlos, brigado lá, que desculpa, com atraso de três dias. Alguém conseguiu pegar o loadout? Não, não. Não. Peguei um aqui. Esse cara é do outro time aqui, velho. No outro prédio, chegou outro time. Não, caramba, vamos embora. Chegou outro time? Chegou outro time, no outro prédio. Não, tem daqui que você traz de mim, está pra frente. Comprou uma romântica. Ah, romântica, agora deu de pico. Nossa, quase que eu compro o prédio. Fica muito puto, mano. Tem gente nesse prédio aí, tem gente nesse prédio aí, tem gente nesse prédio aí. Eles subiram, eles subiram antes ali, ó. Parece que um pernudo, né? Tem gente marcando aí, fala aí. Tem cara no web, velho. Ele não se enviar. Não deixa, mano. Não dá. Não dá. Alguém conseguiu no lugar, né? Não. Eu também acho que não vai dar certo, não. Não dá pra ir. Eu também acho que não vai dar certo. Que isso? Eu tava furo. Não, é padre. Uh! Não dá pra salvar. Não dá. Morreu. Não. Cara aqui na frente, Marreto. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Vou tentar... Porra, não dá pra jogar o ataque aéreo. Já viu a gente aqui. Outra vez, eu não tenho arma nem placa pra atrizar. Outro! Vem, 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 vem. Não deixa a sua aqui de marido. Tem um time. Nossa, eu acho que eu vou pegar o outro. Ela vai estourar na hora que eu chegar lá, quer ver? Mano, eu vou por baixo, né? Ou por cima mesmo. Ah, vou... Ah, vou por... Ai, tem cara aí embaixo, certeza. Hum, hum. Cadê tu, Marreto? Ah, tu desceu. Desci? Soldado inimigo chegando. Dá pra você ir por baixo aí, né, Marreto? Você sabe. Tem longe? Tem longe o quê? Não. Tem um lugar no túnel aí. Eu não lembro onde que é. Ah, nossa. É? Puta que parou. Tem um lugar no túnel o quê? Agora que eu já morri. E sobe lá. E sobe. Lá na casinha da nossa, é por baixo. Ah, não matei ninguém. Ah, cara, eu acho que se eu matei um, foi muito. Sim, tem que ter esse cara. Nossa, eu matei um cara. A gente ficou num lugar que não tinha ninguém, nem uma viva arrombada. E você? Nossa, desci de burro, mano. Me precipitei, pra variar. Caralho, pistola se meter, nossa. Pega cansado. Na esquerda tem, tá? Não se esqueça que você tá de mágica curada. Segura um pouquinho, você tá na mágica. Você tá na mágica. Nossa. Segura na mágica. Passa a placa. Não tem. Não tem. Beleza, irmão. Ah, na ponte. Lá na ponte, lá na frente. Nossa. Na pontinha. Não, foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom. Foi muito bom. Foi todo. Vai ter adiantado mais a safe. Porque é muita gente viva ainda. Não, mas se não tá mais ali, eu ia morrer. Porque tinha um monte de cara na frente. Ali fez certo mesmo. Só na hora ali que você emocionou e foi... Ah, mas não tinha placa, pô. E é. Não tinha placa, é. Não, mas ali poderia ter segurado na máscara mesmo. Não, eu podia ter ido muito pra frente. Lá na frente, lá no gás mesmo. Ficar no gás e segurando a máscara lá. Não sei. Sei lá. E aí, Marcelo Basso. Qual o teu nome no jogo pra gente passar pro Marreta aqui? Tem que fazer a gameplay. O quê? Como assim? Qual o jogo? Pro Marcelo Basso aqui. Perguntando qual o nome dele no jogo pra te passar. Ah, então é outro Marreta Preta. Não é esse, né? Eu falei porque é outro. Pô, não lembro. Mano, pode pegar um cara que jogou amigo a... Verdante que lá no começo, irmão. Se eu joguei com uma certa frequência... Quem lembra... Ô, Filipe, o Filipe vai lembrar, ó. Quem lembra do décimos máximos merídeos? Lembra desse maluco aí? Eu lembro. Porra. Aí, ó. Lembrava do cara. Outro dia eu tava olhando aqui o nick dele aqui. É com esse nome aí, Marreta. Tu abusou, né, cara? Não, mas o nick dele era máximos. Aí eu ficava zoando. Eu sou o décimos máximos merídeos. Valeu, Pró. O jogo que vocês tá travando também não soubeu. Adiciona aí, pô. Adiciona aí. Adiciona aí. JB. Hum. Você quer ver eu jogar modo Pro? Aqui é o modo cópia aí, no bagulho. Menos de 15 aqui eu nem comemoro. Vou matar logo esse Petro Durex aí. Aí, gente, eu não garanto. Marquinhos de kill a gente vai fazer. Mentira! Se a gente tá jogando saque? Não. Ô, Marcelo, eu sou o apoiador do Marreta, né? Aí eu entrei no grupo dele. Eu gosto de gente que joga ruxando, entendeu? O Marreta é um ruxador, entendeu? Aí eu gosto de jogar com gente assim. Aí joga ressurgência por isso. Né, Marreta? Ruxador cego. Matador, entendeu? Ô, Marcelo, você já ouviu falar no famoso ruxador cego? Aí eu... Já podia tá contando, né? Acho que o... Ruxador cego. Pro ruxador cego. A gente é pro... Problemático. Isso que nós somos. Só marcar e vamos que guarda. Ó, meu arreta. Tá aqui. Tá aqui, tá maneiro? Pô, eu tô a segunda pessoa que fala isso. Pô, eu tô a segunda pessoa. Eu tenho que finalizar ele, tá bom Encarna em frente de mim Tem um aqui, em cima Tá funcionado aqui em cima, vem cá Felipe, tá sozinho aí Pegou? Ah, tem três aqui, cara Nossa senhora Não, não, não. Não, não. Não, não Não, não, não Não, não Porra, eu me juro O que você tem a ponta? Você tem a ponta? Comparou ou dá, gente? Dá, dá e sobra Vamos lá Vamos lá embaixo Vamos lá atrás Oh Fui Tomou Tomou? Bora, bora, bora Bora, bora, bora Esse cara vai estar na mão Olha o cara caindo aí Olha o cara caindo aí Olha o cara caindo aí Já tá aqui gente A gente perdeu dinheiro, quer ver? Não sei Tem um cara aqui que eu peguei Mas Falei Onde você contratar? Tá que precisão aí Aqui ó Tá aqui no banheiro Aí na frente da casinha aí Tem outro, tem mais que não São dois, são dois, são dois Marcado, marcado Tem gente naipando a gente Tem gente cara Não, os caras estão jogando Cadê os outros? Cadê os outros? Sei lá Ai, enfia o dedo no meu Ai, enfia o dedo no meu Não comprou Não, não comprou Eu gostaria Vê se tem um cara na loja A gente sabia que tinha um cara Snipando aí E tem um cara aqui ó Aqui ó Da loja tá deitado Tinha dois na loja Eram dois? Em cima No teto Não tô aqui ó Tomou Eu salvo o Felipe aqui Porra, tinha aqui Não vai dar pra comprar o gás aí Alguém tem mais? Não Não Dá grana, pisar Dá grana, pisar Pisar Dá grana, grana, grana Cadê ele? Não vai dar tempo Pera aí, vai dar tempo sim Vai dar tempo sim A loja fecha A loja fecha A loja fecha Eu acho Tem um na água aqui do lado Snipando lá ó Não posso Ó o cara aqui ó Como marca o inimigo de vermelho como você faz Ah, eu aperto pra baixo o botãozinho do controle aqui Não derrubar daqui ó Tem ninguém de lado Tem o cara aqui Comprei o Ludo Comprei o Ludo Boa Mas o Ludo está de graça Vou jogar um pouquinho mais pra frente Beleza Ih, caralho, calma aqui mano Na água Ixi, foi mal Na água não joga, cara Pode sim Na água não saca Se eu fosse um peixinho Isso não é assim nada Eu sou um habitat natural No PC? Ah Ô, Marreta, qual o botão pra pingar no PC? Pingar o inimigo? É, pra pingar né? Pra marcar É o... Eu uso o control Control? O control é o padrão? Pera aí Pera aí Eu uso o auto Onde eu vou marcar aqui? Pera aí Oxi Eu não sei onde que eu marcar não Ué? Isso pra lá Pô, é um out, caralho Contra meus olhos Cês tão precisando de... Eu out, eu out Ô, o Marreto Vamo avançar lá Com os caras lá Vamo... Ó, o Vant R Tá doido Marcelo? Tamo junto Tem um vant R aqui Tem cara aqui? O cara caiu aqui, ó. Onde que é? Aqui, ó. O que é isso, velho? Eu tô pegando um grande. Ai, cara, marido, olha lá. Eu não tinha visto, cara. Peraí, só deu um negócio aqui, peraí. O cara tá chutado. Tá? Tá. Ah, era uma mulher, eu acho. Argentina ainda. Volta? Volta. Ah, já voltou já. Tem um sniper lá no morrão, lá, ó. Volta lá, caiminha. Deu bem. Embaixo do prédio. Coça, 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 cara, aqui, ó. Debra, doido. Caiu. Os amigos tão lá na... Veilando os amigos. Muita gente no prédio. Salvou? Também não tem o placa, agora que eu vi. Também não tem. Eu tenho caixa de placa, eu tenho caixa de placa. Então, dropa aí. Então, vamos, 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 direita aqui. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Se tiver munição, também fala, também tem. Inemigo na área. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra comprar... Se tiver, tem que comprar. Cara, aqui? Eu preciso de uma máscara. Comprou um amigo e eu peguei três. Tem esse cara aqui em cima, ó. Nossa, quase. Vamos avançar? Vamos avançar? Vamos pegar uma caixa de munição. Vamos. Peguei uma caixa de munição. Ah, ó. Embaixo, embaixo, embaixo. Pisa, embaixo. Pisa no chão, no chão. Cuidado. Mano, Zé, eu tô avançando, tá? Eu tô com o marreto aqui. Vamos, pisa. Vamos, pisa. Vamos, pisa. Essa arma branca aqui não é minha, então. Vai vir gente de trás, tá? Aqui, subindo aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Um subiu. E outro embaixo. Peraí, pisa. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Não tô vendo, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Mataram os caras, louca, gente. Peraí, paradíssimo, louca. No meio da fumaça, matou o... Felipe, o Pinzão. Matou eu. Hum, estranho, hein? Tem problema, não? Ele desceu aqui. Só craque no X aqui. Ele tá marcando aí, ó. Que isso, velho? É o mesmo cara. Matou todo mundo. Esse cara tá chutado mesmo. Tá chutado mesmo. Tá chutado. Esse Thames aí, ó. Tá chutado. Você viu aqui o can dele, não? Ah, eu não sei. Na minha eu não... Ah, amigo. Na minha eu não apareci... Não vi nada. Tá grudando a mira. Só sabendo fazer o headshot, cara. Ele tava numa posição que o fundo do mapa pra ele tava limpo. E pra gente ali tava ruim. Tava cheio de coisa no fundo. Eu não tava enxergando porra nenhuma. Ou eu tô cego. Tenta aí, ó. Tá em cima do pé. Tá em cima do pé. Pulou na água. Caiu aqui na água. Eu vou comprar uma arma aqui. Valeu, alguém vai querer comprar uma. Só gosto de R$3.900. O resto compra de placa aí, esse daí. O cara aqui em cima. O cara aqui em cima. O cara aqui em cima. Tem cara aqui embaixo também. Ah, o cara já entrou aqui, ó. O cara aqui embaixo. Caralho, cara. Que porra é essa? O cara aqui embaixo. Não, não, não sei. Não, é essa isso? Na água. Eu não vou pular na água que eu tô de... Que isso, cara? Vamos ver esse cara, meu louco. Obrigado. Vai empolando. Vai empolando. Vai empolando. Vai subir aí. Vai não. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá dando um soco aqui embaixo em alguém, ó. Ó, tá aqui embaixo ele, ó. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo dando um soquinho. Tá aí embaixo dando um soquinho. Tá aí. Ai. Volta, 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 Marreto. Volta, volta. Tem alguém deitado aí? Perdão, viu? Tô aqui atrás, quer ver? Tomei lá na frente. Tô de máscara. O cara, calma, calma. O cara, calma. O cara, calma. Derrudei um cara. Tem um derrubado. Tem um derrubado. Ó. Só tinha dez na área. O inimigo levou ela. Mas a gente volta pra calma com isso. Caralho, quatro aqui. Ninguém matou os caras. Restam apenas cinco. Ah, tá. Mas era tudo um e um e um. Eu encosta-te. Olha a cagada que eu fiz, ó. Queimei meu último respiro de internet. Caralho. Deixa eu ver aqui. O quê? 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 O Telangrã não ia sair fora do ar? Oi? O Telangrã não ia sair fora do ar? Rolou uma... Vai, vai sair, vai sair. Não saiu não. Ainda não, mas tem que, né? Uma explosão de sabores. Eu quero que tá uma bosta com chocolate. Não, não. Aí. Jornal O Globo. Reportagem do Jornal O Globo. 90% dos homens sentem desejo em ver suas mulheres com outros na cama. Eu quero saber onde que eles fizeram essa pesquisa numa casa de swing. Só pode. Não. Deve ter feito a pesquisa lá no... Na... Na... Como é o nome? Lá na edição. Lá dentro da edição deles, ó. Lá dentro da edição deles, a pesquisa apontou que os dois que gostavam de mulher falavam isso. Lá dentro da edição deles, a pesquisa apontou que os dois que gostavam dessa pesquisa e que os dois que gostavam dessa pesquisa apontou que os dois que gostavam da pesquisa apontou. eu tô sobrado, fome pra carai pô tá bom tem ninguém aqui ó porra, tem que ter coragem vai, faz uma parada lá ó vamo lá, vamo lá comprei, comprei loadout, loadout tô indo tô colocando uma coisa pra mim pegar mais pras costas, entendeu vixi inteligente da porra né cara tá que paro amor já comprou? boa marreta, boa marreta morrendo não, sua vida é louca levou um pouco do dinheiro que tinha pra comprar loadout opa, desculpa tô chegando chegando, não sabia, não sabia que que ele que fez? eu, eu não sabia, eu comprei um vant a caixa de munição, ninguém tinha comprado ai, esquece marreta pode ir lá, sua vida louca tô comprei uma caixa de munição? que burro eu achei que o loadout, eu achei que o marreta tinha comprado loadout ó, tô, Felipe, toma conta aqui vai vamo, vamo, vamo abrir aqui, vamo abrir aqui ó tô abrindo caixa aqui, vai aparecer ó tem que arrumei aqui, mais um pouquinho tem 200 ué eu arrumei mais 2 milhões mas o resto cês botaram no banco pra com cripto aí? porque vai chegar aqui na loja ó, tem mais 3 dias na loja e que eu dei o dinheiro? achei aqui alguém vai acabar chegando aqui vai roubar o nosso dinheiro vai matar a gente não deixa mais gente de otário ah, eu comprei um vant também óh porra, o cara é de visão né a porra 3 placas de 1 derrubei cê viu? cê viu essa bala ou não, JB? não vou ver eu não cheguei ali nossa 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito sério Felipão E aí E aí E aí E aí E aí E acabou acabou Ataque Ai caralho Acabou mais não Aqui 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 Em cima Caralho Subiram tudo Fiquei Ó O cara aqui atrás 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 Ah não Tem mais aqui Deu bem o outro Ah já Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ah Hihihi Me estunei Que loucura Louco hein Que loucura Mano Deu um ataque do outro lado dele Tem Deu uma quebrada de placa dele Porque não derrubar nessa distância É foda né Que é E aí 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 Tem gente subindo, eu acho Acho que eu escutei Alguém ainda precisa de placa Alguém tem um daqueles coletinhos laranjas? Eu Ficou com um daqueles coletinhos Fala China Fala China Comecei a jogar agora, está sendo loadout, não entendi Bando, acho que foi mal Não sei mano, a coisa está feia Tem um esquadrão que está fazendo vocês Evitem e sobrevivam O perfil derrubou a gente da rede Você perdeu a sua chance A liquidação está em preço e sustentação de compra foram ajustados. Vant-R hostil no ar. Alvos na área. Paraxira. Nossa, estou para trás de novo. Vou comprar um vant aqui. Eu não entendi. Caralho, vant é 3.500. Soldado inimigo chegando. A dinamagem aí. Dinheiro. Não, eu comprei um revival. Deu dinheiro aí, deu dinheiro aí. Ah, porra. Tem pouco aqui, não é muito não. Não vai dar tempo, mano. Comprei dois vantinhos de mão. O combate aqui. Você não quer comprar caixa de munição ou algo assim? Ah. Ah. Olha, pediu uma dose aqui embaixo, olha. Oh, estina. Eu não joguei não, cara. Tá maneiro? Oh, quem foi que tá maneiro? Vamos lá. Oh, meu Deus. Tem que fechar os dois dedos no 1. Olha quem aqui, ó. Ah, não, velho. Você espera pra não ser. Não sei. Todo isso pegou. O inimigo no ar. Ganado pela solução. Vai aqui, seu lado. Vai. Ele puxou pra cá. Tomi, eu, comi eu, comi eu. Comi, eu. não os cara que roxar aqui e os caras que roxar aqui tá tá aqui precisão tá aqui precisão cuidado o marreta tá mutado caralho cara viu que a gente tá vendo atrás da nova marreta só em baixo esses caras voando e eu vou querer fazer uma olhada o louco mano a gente tem que prestar maior atenção nesses cara de baixo a gente tá falando e desceu na morra ali ó ó subiu tem gente aqui comigo aqui tô tomando brigadão Nossa, minha arma tá demorando demais pra carregar, cara. O cara do Helio pulou? Ó, podia virar essas casinhas aí, que esses caras podem subir nessas casinhas aí. Cara, e ó, Felipe, que pegou o reizinho, mano. Foi assim que ele. Foi um bichão mesmo? Tava na prateria ali. Ó. Não tem munição, não quer que eu soltar muito bem. Aqui, ó. Ó, do ping 4, hein, do ping 4, hein, gente. Atrás de você, magueto, atrás de você, magueto. Tô com um cacho muito errado. é só dar um cover que eu tenho eu tenho vai eu tenho uma pedra tá vindo tá vindo aí lá embaixo os caras lá embaixo cuidado com a casinha aqui ó a nossa hora que muita trás tão muito atrás e aí atrás e mais em cima atrás 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 em mim chegando Tá aqui em cima. Tem cara aqui embaixo, tá gente? Aqui, ó. Em cima, em cima. Oh, eu soltei a caixa de munição. Tô perdido, hein? Vamos lá! Na vida, na vida, na vida! o que eu faço aqui ó tem um tem um que aí tem um que tem dois caídos não tem um caído não acredito que eu fiz isso aqui atrás tá aí na direita de vocês já sabe a não avisou não dá não dá e o cara tá ful tá em baixo 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 eu não sei não vai retranha ó caralho o cara comprou ele ó o meu o que é isso cara olha o que é isso cara vai morrer tá comprando todo mundo vai ah não morre tá que filha da puta que qual que eu não acredito nisso cara eu não acredito nisso é muito dinheiro cara comprou a taca comprou três esse cara se vai levar na loja eu também vai na loja ele quer dar de que morrer tinha combina a loja não pisa eu acho que a loja tava fechada filho eu fui na hora que você não foi que longe que longe o cara jogou o cara né brandão o cara jogou pra caralho mesmo que é isso cara agora eu vou deixar de ver e aí o que é isso cara hoje eu sonhei que você era uma coruja essa noite eu sonhei que você era uma coruja essa noite mano eu acho que eu acho que essa é a minha última essa é a minha última eu acho que essa é a minha última eu acho que essa é a minha última que fim do aquecimento aguarde mobilização para a zona de combate sim Fala aí, minha coruja Você era uma coruja essa noite, sentava no meu ar Aonde? O cara jogou muito Fez a plane O cara jogou demais 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 Tem no ar O cara jogou Tem um cara aqui O cara jogou Da onde, pio Felipe? Vem na água aqui, ó. Desviou a pergunta, ó. Tô bem aqui. Tá quase dando loadout, eu acho. 10, 6... 16... 19, 20. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Quando a gente, enfim, consegue dinheiro a caçar da mãe. Olha, ele jogou filho da mãe, cara. Anti-inimigo no ar. Anti-inimigo ativo. Dinheiro. Fala, Diego. Obrigado, meu querido. Pela reação aí. Cadê o sul? Hoje não. Hoje tô devagarzinho. A mãe tem audiência presencial. Ele vai com aquele barco de planadilha e já é. Ai, ferrou. Eu vou pra Caxias, Marreto. Pertinho. Vai tranquilo, pô. Só morreu uma policial civil. Sensacional. Ah, mas aí morre todo mundo no Rio de Janeiro. Todo dia morre gente, Marreto. Eu for assim, eu não vou sair de casa. Ué, mas é mentira? Não é? Eu tô ruxando com o... Na ponte aqui, ó. O louco do Marreta, tá? Eu vei. Nossa. Não, eu não tô ruxando não. Só tô... Olhando. Na ponte aqui, ó. Tem ninguém aqui não, cara. Vamo lá com os caras lá então. Não, já correu de novo. Vamo lá, cadê um? Tem ninguém nesse lugar assim não, é? Estranho, né? Muito estranho. Acho que no predinho tem. Pô, ontem tava o... Parreta aqui, ó, contigo aí. Viu no loadout aqui, ó. Outro ali, ó. Fala aí Aron, obrigado meu querido Ah, sempre assim, eu tava num lugar, você tava em outro Ó o cara cair, lá no fundo Anti-inimigo ativo Tô de cima aí, Pisa Tá um cara aí por cima? Caiu aqui pra fundo Ó o outro aqui Derrubou? Não, tá quebradaço Ô Aron, que isso, obrigado cara Então o outro derrubou ele Tem gente aqui Tomou no botico esse, tomou no botico Tô falando Caiu no clickbait Aqui, aqui não tem O que que dá pra levar? Morre Tô vindo no botico de cara Não, o time inteiro aqui, cara Na frente? Tá aqui, tá vindo aqui Tá aqui É dois Dois caras aí Um jaderno Vem de cinco restantes Ele já era Ô louco Fez tu na... Fez tu na gaça aí Vai pra zona segura Sua plaqueta Vai segurar Ô meu fio Ai 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 Por cima do teatro Eu sei onde ele tá querendo vir Caiu aí Caiu aí Em cima do teatro aqui Caiu, ó E aqui, ó Squad aí É só finalizar Ó o gai aí Isso Deixa eu perguntar se o esquema Tô com um ataque Tô com um ataque Ô Filipe, onde tá lá? Ele foi fazer o nosso ocorre Ele tá botando o seu porto aí Ele tá botando o seu porto aí Ele tá botando o seu porto aí O objetivo é eliminar todos os alvos agassados O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Nada bem E aí, então o tamanho da safe Os caras vão lá naquele alô Os caras vão lá naquele alô Os caras caem aqui, ó Os caras caem aqui, ó Ah, não, não, não Não faz isso não, jogo Tem mais cara aqui Tô indo pra lá Não Que pariu, caralho Ai, meu Deus Puta que pariu, mano Capou a bala Peguei Esperei ele na janela Tá embaixo, tá embaixo Ai, que noite Que noite Espere Jogo Jogo T bisschen Que? Caiu O cara em si eu vou ficar preso O cara caiu lá? Caiu, é o final deles Finalizou? Aqui, aqui, aqui Eu vi, eu vi, mas eu não tenho arma pra lá Mandou ataque aqui no helicóptero Ladrão sobrando Tem nada aqui O cara tá embaixo Hã? O cara entrou embaixo Opa, tirou a placa dele Ah não, boneco Caraca, maluco, não é possível Não é possível, cara Não é possível, na moral, na moral Tá, vai roxar aqui dois caras, vai roxar Ah, vocês não vieram Caralho, cara Estunou É dois É dois É dois É dois É o time inteiro Porra Mas eu derrubei os dois, tenho certeza Que que eu faço? Que que eu faço? Ah, caiu alguém aqui, olha Não, não Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Acho que eu vou pegar por aqui Direito Tem cara em cima do negócio do prédio aqui Ai fodeu pra caramba Aqui ó Eu tenho caixa de lodos, vocês precisam ou não? Caixa de lodos, hein? Caixa de lodos Vamos ver onde eles vão Eu tenho ataque Aqui Pulou, derrubei Tinha um inteiro aqui em cima Aqui em cima Aqui ó Tem um cara no gás atrás de vocês ainda Em cima do telhado Tem gente aqui dentro Atrás de vocês, em cima do prédio Derrubei Derrubei no telhado aqui, Felipe Meu Deus do céu Ah, tá em cima aqui o telhado Por mais que eu vou ter mais placa Sai do gás, cara Deixa de ser ruim, meu irmão Covarde no gás, olha só Toma Puta que pariu, cara Cadê a masca? Que que tá tossindo? Ih, rapaz O Cuca já saiu do Corinthians, ó Caputinho Pagulho de acusação de estupro aí Ué, mas a parada não vem de hoje, pô Não entendi O que? O que? A acusação não é de hoje, não foi ontem, não foi semana passada, pô Isso já existe há muitos anos Pô, é de 20, 30 anos aí atrás Valeu, Felipo Valeu, Felipo, boa noite Fica com Deus Vamos correndo, mas tudo bem É duro Cara Eu vou jogar a saída também Seguir aqui o meu amigo Pin Zero Senão, cara, você não vai embora Vai toda hora Eu preciso me segurar, me controlar, meu pai Não tem ninguém pra chamar Eu não tô me controlando, uma era o limite Tô indo até a duas Tudo de dentro e aí 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 a gente podia ter puxado duas eu acho que a chance de a gente ganha jogando 2 era bem maior do que jogando quarteto para que nem gostava o cara cara eu acho que essa porra é uma vacila cara é eu não sei mano eu já joguei em symbol six cara também não fala isso cara só fala mesmo quando quer não para do do cuca sabe por que cara porque cara tem que ver o processo a justiça ele foi condenado na justiça? 30 anos depois, porra um advogado cuzão veio querer renascer um bagulho que ele pois é, cara, entendeu? É brabo, porra é o seu cuca seu cu que é eu o cuca, porra, treina do do Corinthians ah, você está falando de porra vai falar de otário, pelo amor de Deus os caras lá enfiando cagando dinheiro saindo pro nariz, vocês aí babando não, não estamos babando estamos falando de uma coisa que cara, que nem hoje como é que chama lá o que foi preso lá de estupador lá como é que chama isso? tem o Daniel Alves e o Robinho, né? é, esse é, o Daniel Alves é, mas esses dois aí tem processo na justiça, parece que tem decisão e tal, o cuca acho que nem isso tem, cara porra ai tipo assim eu lá e aí retruca porra, ela pegou um vídeo do cara, o cara falou merda falou que mulher que manda foto de bunda no Instagram quer dar um rabo, né? o cara falou essa merda aí ai ai ela pegar ao invés de pegar ai meu Deus ai meu Deus e falou que a família pois é Bruno é, isso aí vai dar mole deu mole né cara tem processo lá fora, entendeu? tem processo lá tem processo lá decisão lá fora tá ferradão mesmo agora do cuca eu desconheço eu não sei, eu não sei se tem processo aqui se tem processo fora agora eu acho bizarro por pressão é de, 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 de óbvio, antes de qualquer coisa pelo amor de Deus se tiver algum tipo de processo e condenação ele tem que cumprir pena acabou agora porque sabe o que que eu sei eu já sabia militância é cara é militância ai o cara não vai trabalhar nunca mais? essa geração da internet aí e ai o cara nunca mais vai trabalhar porque existe ai esse boato se é que é boato ou não não sei agora se for verdade é o que eu falei tem que cumprir pena e rodar mesmo você quer ver uma coisa? vamos lá sabe como que as empresas sabe como que as pessoas decentes desse mundo deveriam agir? com os números reais não é número de internet não na minha opinião você viu o lance do negócio lá da cerveja lá nos estados unidos? não, 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 não vi não essa cervejaria aí gente vamos cair seis mas fez um comercial uma transsexual exaltando uma transsexual uma uma das cervejas mais tradicional dos estados unidos ai que que aconteceu? os consumidores da cerveja pararam de comprar pois é pois é o funcionista parou de comprar a ação o pessoal tirando a ação tirando o dinheiro da empresa eu só sei que a empresa perdeu não sei quantos bilhões eu não sei nada entendeu? tem que trabalhar com números reais não é essa espalhaçadinha de ah na internet tem cinquenta mil comentários e porra não tô mal não perco ou vai ter internet pra saber acabar com a vida dos outros ninguém pode falar nada vou falar uma merda aqui e e e e pelo amor de deus irmão todo mundo tem o direito de poder falar uma besteira de e e 15 em 1 e 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 o o cuca já passou pelo flamengo passou o clasico mineiro toma ai toma ai o do corinth a gente deixou né chega nisso eu acho vacilo sinceramente vocês pegaram a caixinha ou eles pegaram eu peguei mandaram atacar de uma mesa boa e molíssimo nossa cara é bom cara é bom quer dizer, o cara é quase mais ruim também vant inimigo ativo vant inimigo na área vant inimigo ativo o cara caiu uma hora que eu vi e será que volta tá chamando vou lá e agora é a chama de novo aí e aceitar o cacete a minha mulher tá entrando nessa onda fala aí Paulo Henrique eu falei ah beleza se algum dia eu falar uma merda dessa aí a mulher vem ataca pega ataca você ataca seus filhos eu quero ver se você vai concordar com isso aí eu acho que assim eu acho que o a diretoria a presidência a presidência do Corinthians acabou cedendo cara há uma pressão externa aí entendeu porque ele foi campeão ele foi campeão no galo aí segurou o galo segurou a onda dele lá tá deixa eu falar deixa eu falar deixa eu falar mas o galo segurou a onda pô aqui tinha aquele jogador já de bola com ele também né o que? tu tá solo? eu vou parar tu tá solo? ô pinzão volta o lobby é rapidinho tu vai jogar isso aqui com a gente? a gente não acredito duvido agora é esse o nome não é? o MK sempre manda comigo mas eu acho que o MK nunca tá sozinho vou jogar uma mas duas no máximo amanhã vou pra Caxias de manhã não é cedo cedo mas tem que ir de manhã pra lá bora bora umazinha mais uma aí só pra gente e aí que eu te chorou iiii vai ficar bolado o marreta não tem discord cachorro já falei pra ele instalar cara e aí bebêzinhas? iiii eu não tenho discord eu não tenho discord do lado do lado do lado do lado o marreta não tem discord cachorro já falei pra ele instalar cara e aí bebêzinhas? e aí bebêzinhas? eu não tenho discord que? tu baixou o discord porra nenhuma baixei o marreta que desinstalou pra ele ter feito a limpeza no pc essa semana aí ele desinstalou caiu bruno o dia que tu jogar no discord tu não vai querer outra vida o cuca caiu cara mó vacilo mano quer dizer eu acho que é porque eu não tô por preciso ir pro hospital o que que houve? a queda foi feia? como que foi? tá engraçadinho é? tá engraçadinho é? ué cê falou que o cuca caiu porra carai o que que tu falou? o cuca caiu tô perguntando se o cara tá bem oxe já saiu Wendel ele já saiu cara não tá não dá pra torcer mais por ele não ele já saiu saiu agora acabou de sair a notícia dá um google aí que vai achar tch joins tch 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 A preparação já acabou. Agora você se mobilita para a zona de combate. Ah, me guia nesse mapa ai. Qual foi? Me guia nesse mapa ai. Marca ai. É... Marca! Vamos aqui então. Faz o contratinho ali e pega o... tem uma estação do lado ali ó. Eu não consigo escutar o cachorro. Espera ai, não abre caixa não. Não abre caixa não. Pode abrir. Alô, câmbio. Oi, oi. Tem cara aqui nesse prédio aqui. Eu não escuto o cachorro. E agora ele não tá falando nada não. Quem? Tu. Ai, que isso moleque? Tô sem água. E eu? Tô subindo. Tô subindo. Ah, toma ai corre. Filha da... Eu não escuto o cachorro velho. Eu acho que ele não tá falando agora. de quem cara de mim? De tu. Alô, 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 agora, 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 agora foi. Ah, você é muito ruim, mano. Não, dá pra cá aqui não. Tem um cara caído aí, mas tem aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó. Vai pegar de novo. Seu aliado foi eliminado. De cara, tão tudo num barco. Ah, tu veio de outro lugar, no quê? Ah... Ô, pisante, não valeu, não. Ganhou todo mundo. Nossa, que triste, hein? O cara mandou o hipótipo no escudo, cara. Como? Ah, meu desoujo. A gente tá no meio de um parar na uia do caralho, hein? Uh! Se fosse um peixinho, se soubesse voar. Ah, meu desoujo com vocês. O que? Que desoujo com você, né? Ah, meu desoujo com você. E aí, meu desoujo com você. Não, não. Ah, meu desoujo. Que desoujo. Quem tem, meu desoujo com você? No o que? Não entendi. Os moleque dormem com você também ou não? Não, dorme no quarto deles. Não, eu também. Eu dormo no quarto dele, mas ele levanta e vai lá. Não, não. O Mar Velho às vezes faz isso, mas... O Mar Novo é muito pequeno, mas a gente volta com ele e volta ele lá de volta. O Mar Velho de vez em quando faz isso. Já passou essa porra já. Ah, eu dormo. Eu boto eles pra dormir na cama deles, durmo com eles, deito, aí depois eu saio de lá, venho pra cá. Tchau. 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 Tenho que tirar esse botão mesmo aqui. Não foi intencionado. Não foi um... Um, um. Já acabou o contrato. Tá loadout aqui na loja, hein? Tô indo. Também mais, né? Tô indo. 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 tá caindo do céu quando tu mata um spot o time por alguns segundos entendeu já compraram já de novo com umboat um ou mais ou mais ou mais ou mais ou mais ou menos um o carnes o oi gente, alguém consegue me dar um cover aqui pelo amor do seu cristo não deu alô alô não cai tá cheio de cara não sei só tem que o pagão tá doido ali e os caras da direita vieram subir no muro pegando tudo eu saí de um cai em outro eu também a mulher foi a torcida toda que quis que ele saísse cara eu vi que teve um protesto feminino aí não sei se Eu não sei. Puta que pariu. Impossível cair no lodote. Bassoqueiros do inferno. Muito impossível. Ficou pra caralho. 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 Vai marcar lá. O Madero também marca. Os caras marcam muito mais. Fica vivo. Quem tá vivo. Morre. Sem palavras. Ficou pra caralho. Música É isso que eu tô falando, Wendell Não sei se foi toda a torcida, entendeu? Eu acho que foi parte da torcida Não tenho certeza Ou um protesto feminino, alguma coisa assim Não sei, não sei Que negócio Que isso, gente Puxou o BR Puxou o BR não, pô Achei que aí Tava uma resurgência Tava uma resurgência Nossa Vamos usar drone Agora tem que digitar assim Um negocinho E aí E aí E aí Tô invisível, tô invisível Cavalo Vamos usar droga, desgana Aqui é o palo, rapaz Cavalo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, Maíra, tu já tá acordada? O que foi? Mano, acho que bugou, hein? Ou não? Eu acho que vai achar, demora, mas acha. Ah, eu vou passar até 35. Se voltar a lobby, dá ruim. E aí, eu vou passar a lobby. E aí, eu vou passar a lobby. Eita, dó de cabeça. E aí, já tomou algum remédio? Sim. Eu vi uma notícia, Wendel, que o Tite não quer mais treinar clube brasileiro, né? Que o nível dele é a Europa, né? E aí, vamos esperar se ele vai ser chamado por algum clube da Europa. Perguntei. 30. 35. Rapaziada, partiu, mano. Não foi, não foi. Partiu. Boa noite, 15 anos. Pela vista e até amanhã. Olha aí, ó, o Orc tava achando. Um minuto de cabeça é muito ruim. É, chamou o Vitor Pereira de volta, será? Não nada a ver, né? Eu acho que buga quando puxa direto, não sei, cara. Às vezes demora, assim, sei lá. Por que que eu te mando a liderança aí? Não, eu acho que agora não... É porque puxou direto, não é? Por causa do... Valeu, Marreira. Tamo junto. Descanso. O Rogério Senna, duvido ele treinar o Corinthians. Será que vai? Duvido. Se ele for treinar o Corinthians, acho que nunca mais volta com o São Paulo. Já não tá boa a situação dele pra ele lá, hein? Tchau. 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 E o Coisa não tá ligado, hein? Se você fala alguma coisa. Não, mas... Então, essas são duas teorias minhas. Vamos usar droga, desgança! Vou fechar aqui. Pô, bora fechar o jogo. Fechar o jogo, senão não vai dar certo, não. Fugace. Fugace. Vai mostrar todos os meus hacks aqui pra vocês. Pô, tá doido. Tá doido. E o Vê, tá doido. E o Vê, tá doido. E o Vê. E o Vê... Tchau. E o Vê. E o Vê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto